A minha formação, por ser médico, nós somos muito racionalistas, então nós raciocinamos muito com o que existe, com o que a gente vê e com o que a gente trata. Mas eu acredito que as formações rochosas da região atraem muito esse aspecto. Se realmente entra dentro dos critérios dos extraterrestres, a formação rochosa. Então, a formação de um ninho, a formação como é o formato de cima, toda a conformação dos monólogos, ela se torna ali como se fosse um ninho. E ali se apudera uma região onde tem muito calor e muita energia. Então, eu acho que poderia ser considerado, se é que realmente pode ser dentro dos critérios dos extraterrestres, que eu não tenho muito conhecimento, mas dentro dos critérios dos extraterrestres, poderia realmente ser pelo formato, como se fosse um ninho que estariam ali sendo recepcionado aquelas pessoas, aqueles seres que achariam aquela conformação muito parecida com alguma coisa relacionada aos seus planetas, aos critérios que eles utilizam para isso. Eu conheço algumas pessoas, uma amiga inclusive, que eu coloco ela acima de qualquer suspeita em termos de... Eu acho que ela não estaria mentindo. E ela passou por um momento assim, ela teve um certo contato, ela teve um contato visual. Então, a gente fica sem entender, porque se houve realmente um desgaste por erosão, foi um mar, há milhões de anos existia um mar, por que existia aqui e não existia aqui que está tão próximo? Muitas pessoas dizem que ali tem disco voador, que eles entram, que há o habitante, que seja. Agora, é também um lugar que suscita a imaginação para contos, para romances, Raquel de Queiroz que o diga, e também o cenário para filmes. Mas o que suscita ali, o depoimento dos moradores, é fundamental para que a gente compreenda também essa dimensão simbólica que a natureza oferece generosamente, gratuitamente, para o morador e para o visitante de Quixadá. Eu fiz o possível. Não é possível! A galinha choca! O senhor fica sabendo que aqui não passa um dia, mais que passa dois, três dias de chegar uma pessoa para filmar para esse tipo de coisa. E uma vez eu peguei na locadora um filme, Luzia Homem, que ele foi todo feito aqui, com Thales Panchacon e Cláudio Hanna. E esse filme, eu vendo em casa, numa sessão com pessoas amigas, eu fui às lágrimas. Engravida a terra, e no suor o milagre, Multiplica o pão na mesa, na mesa que não te cabe, E a voz que Deus te dá, Como o sol de quixada, Uma fornalha que arde. Filme em Crateus, tive muitos, muitas cenas, muitas cenas, no interior de Fortaleza. E para mim foi um grande privilégio. Aliás, não só eu, vários atores da terra, que participou de grandes trabalhos feitos aqui em Fortaleza. Quanto tempo a senhora ficou filmando em Quixada? Foi mais de um mês. Foi mais de um mês. Foi com Thales, com Zé de Abreu. Mas acho bom você ficar fora do meu caminho. Cláudio Hanna, os globais, né? E da terra daqui foram nossos atores. Valden, João Falcão, outros maravilhosos. Haroldo Serra. Então, todos, esse povo faz parte da minha vida, da minha alma. Fazenda Fonseca tem uma outra que eles dizem que tem um Cristo coroado com um cordeirinho no braço. É o que se chama em psicologia de pareidolia. Eles têm a pedra da foca, que muita gente mora aqui e nem conhece. E é uma foca igualzinha. O que torna a beleza de uma paisagem é o valor atribuído pelo homem. O sertão do Ceará está ali como um pergaminho onde está gravada a idade da terra. O que torna a beleza? Música Música Eu sempre achei que você vendo que já dá assim de longe, você acha até esses monólogos agressivos, né? Mas você chegando aqui no Kixadá, você tem uma imagem diferente. Você acha que esses monólogos, eles fazem um círculo para que as pessoas cheguem e não saiam daqui, sejam amadas aqui e gostem da cidade. E aí, gostaram dessa viagem? Pois é, hoje mostramos Kixadá. Semana que vem mostraremos outros mistérios, outras terras. Até segunda-feira, às 22 horas. Giro no ar, um abraço, tchau! Música 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 Música